Eu descobri uns segredos de alguns itens do novo evento do CS2, o Arsenal, né, esse passe de batalha que tá rolando, não é exatamente uma operação, tudo bem, a gente já tentou isso, mas tem diversas skins novas, novidades muito legais também como os chaveiros e algumas coisas que as pessoas não sabem ainda e eu acabei de descobrir, então eu preciso compartilhar com vocês algo que é bem legal, porque assim, vamos ser sinceros, Se você investir R$88,99 nesse passe, depois você vai querer saber onde gastar as estrelinhas que você ganhar e eu vou apostar que um dos bons lugares pra gastar essas estrelinhas talvez seja abrindo esses chaveiros aqui, porque eu descobri algo sobre eles que é bem interessante, eles variam de acordo com o pattern, cara, sim, isso aqui é uma loucura, vocês já vão entender, mas basicamente essa faquinha aqui, ela pode ser gerada de outras, As cores também, tipo uma faca Doppler que pode vir rubi, safira, emerald, né, Dopplers e Gema Dopplers em geral, então apesar de eu ter gostado dessa versão padrão, acho que combina até com skinzinhas Blue Jams aqui, essa faquinha azul ali e tal, vai ficar bem legal, um detalhezinho bem legal, mas não dá pra ter ela só em azul, cara, um inscrito do canal me mandou no Instagram o expect link dessa daqui, que ele acaba de dropar, uma rosinha, cara, Um chaveiro semi-precious, só que rosinha, tipo o Doppler fez dois, na hora que ele me mandou isso, eu juro que eu fiquei de cara, porque tipo assim, não fazia nem ideia, tipo um segredo escondido, os itens desse evento aqui tem patterns, esses chaveiros aqui, eles podem alterar de cor de acordo com o pattern, cara, isso é muito louco, inclusive essa K rosinha aqui, ela pode vir em outras cores, mano, eu tinha gostado muito da K, Quando eu testei aqui na minha própria K rosa, eu falei, mano, se eu dropar uma dessa, né, um chaveiro dessa K rosa, eu vou ter que aplicar na minha K, e pra quem não tava gostando tanto dos chaveiros, eu comecei a gostar Agora, o que eu achei interessante, de verdade, esses chaveiros aqui realmente vai ter o melhor pattern de cada um dos itens, a gente pode entender como é que funciona, porque um informante vazou informações aí de como é que funcionam os patterns pros chaveiros Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca Bom, eu dei o play no vídeo, imaginem que tá rolando todos os mil patterns de cada um desses chaveiros, tá? Em câmera rápida, acelerada, do pattern 0 até o pattern 1000 Então a gente vai vendo algumas diferenças de tons ali nas cores das roupas e coisas do tipo, nos acessórios, né, esses são os chaveiros de agentes, ou seja, as variações do pattern ali do agente pode transformar a cor da roupa dele, né, e basicamente é só isso Não vai mudar muita coisa nesses chaveiros de agentes, mas a novidade pra mim, o segredo tá realmente nos chaveiros de faquinhas e arminhas, cara Esse diamantado eu achei muito louco, esse chaveiro diamantado, tá bem legal Esse aqui muda bastante a cor também, de acordo com o pattern, esse muda totalmente, né, tipo, o abstrato total E esse também, cada pattern vai fazer um formato totalmente diferente, esse daqui vai mudando a corzinha do olho E esse último aí vai trocando também algumas cores Agora pros de armas, a AK-47 pode vir com madeira também, ou ela pode vir tipo toda anodizada de diversas cores, até azul A WP é a mesma coisa, pode parecer a WP padrão, ou ela vem toda cheia de camuflagem e tal, diversas cores, muito loucas Essa faquinha pode vir do bronze até o dourado, a madeira pode vir com uma madeira com um pouco mais de saturação Esse M4A1 tem uma variaçãozinha de acordo com as cores ali do silenciador, né, essa daqui é meio que a mesma coisa Essa MAC-10 desses vitrais aí vai mudando de cor de acordo com o pattern E o que mais que a gente tem? Tem essa Tec-9zinha, essa daí não muda praticamente nada o pattern Essa daqui já muda bastante, velho, cada pattern tem uma cor diferente E agora a faquinha, velho Meu Deus, tem do verde, do azul pro ciano, pro rosa Vou dar um replay aqui em câmera lenta Ela vai do verde pro ciano Aí do ciano pra um azul mais blue gem Pra depois um rosa Quase que um safira, né, e depois um phase 2 Cara, que louca! Variações muito legais Essa daí que é a outra faquinha Também pode vir um pouco mais dourada Um pouco mais pro bronze, aparentemente Então tem umas variações aí de acordo com o pattern dela E a gente tem essa USP diamantada também Que eu acho que o pattern vai mudando a corzinha ali da USP Eu fiquei hypado demais pras variações que a gente tem dentro dessa faca em específica As outras faquinhas de chaveiros eu nem achei tão interessantes assim, tá? A K eu achei bem interessante Vocês viram as variações? Dá pra ter essa K toda azulona Então assim, bem legal Dá pra ter ela tipo mais vermelhona Agora, eu acho Eu simplesmente acho Que vai ter um termo aí na internet já já Que é esse chaveiro aqui Esmeralda Que é aquele que a gente viu totalmente verde Deve ser difícil de dropar totalmente verde Possivelmente todo rosa Seja uma variação rara também Que tá no outro fim do espectro Totalmente rosa Então aqui talvez ametista, né? Algo do tipo E a gente tem um meio termo Que provavelmente é esse, né? Quando ele tá bem ciano Ele não tá indo pro azul, pro rosa E ainda não chegou nas outras cores, né? Do outro espectro Digamos assim, que é o verde Então não tem muito verde Nem muito azul, nem muito rosa Tá totalmente ciano também Possivelmente é a terceira raridade Agora, eu acho que não vai ter rubi, né? Pela variação que a gente viu ali E o rubi seria o rosa, no caso Então é como se ele fosse de emerald Para safira Para rubi Eu vi uma pessoa aqui no Reddit Que postou essa faca emerald Aí, cara, muito legal, cara Esse chaveirinho verdinho Numa skin verde Ficaria sensacional, velho E é legal a gente ver também Que cada chaveiro tem basicamente Um número de série E um template Como se fosse o pattern A gente não entende muito bem Porque é uma novidade Mas vai funcionar dessa forma aí, né? Eles têm templates Então só vai mudar o nome, tá? Em vez de pattern Chama template E provavelmente esse número aqui Daqui a pouco a gente tem um guia para ele Para determinar qual que é o Max Pink Qual que é o Max Green Qual que é o Max Ciano Igual a gente tem nas facas raras, né? Então não é uma brincadeira pequena Eles atualizarem o CS2 Colocando todos esses chaveiros E todas essas variações de patterns E são itens que só vão ser produzidos Provavelmente durante esses próximos 100 dias Que eu acho que é Enquanto esse evento vai rolar, né? E depois os itens vão ficar raros ao longo do tempo Quem sabe E a gente vai ter para sempre Digamos que chaveiros rubis Chaveiros aí ametistas E outras variações também, né? A própria casinha rosa Do jeito que ela está aqui É uma variação rara Não é só você abrir ali E dropar ela e vai cair rosa Pode vir em várias cores Esse agente aqui Também tipo NFTs Eu acho que Pode ser que tenha umas variações raras, né? Tipo, alguma parte do pattern Que fica mais legal Esse outro aqui também Que tem uma variação muito grande, né? Os desenhos e tal Eles vão mudando De acordo também com o template Que for gerado Galera, achei muito interessante Essa variação, né? Esse segredinho Dentro desses chaveiros Além de outras skins pattern-based Que a gente tem aí também Como o caso aí da Desert Eagle Ou Heat Treated Que pode ficar azulona A gente tem também Essa 5-7 aí Que o pattern vai foicear totalmente ela, né? A Valve trazendo novidades pra gente O que você achou dos chaveiros? Teria um chaveiro Emerald Ou Ruby Ou Ciano, sei lá Quanto será que vão custar Esses chaveiros daqui a pouco? Quando eles começarem A aparecer no mercado Tô curioso demais Pra saber o preço das raridades E particularmente Quero dropar um desses chaveiros aí Vou farmar aqui Em breve Vou abrir umas caixinhas de chaveiros No mais é isso Tamo junto Falou!